Oi meus amores, bom dia, bom domingo né gente E começando o dia né, acordei cedo, já fiquei aqui na varanda com o Toy gente, aquele solzinho da manhã né E entrei já com ele e tudo, enfim, passou um tempo aí da manhã né E agora o sol tá mais forte e gente, o Toy é insaciável Ele não pode escutar barulho né, da gente abrindo a porta aqui pra vir pra varanda Que ele fica desesperado né, querendo correr, querendo vir pra cá E eu vou trazer ele um pouquinho agora aqui, só que aqui a varanda ela né Tem sol agora, o sol tá forte, mas tem partes da varanda que tem sombra né Tem a cobertura aqui que eu tô, tem a outra ali Então tem partes que ele fica aqui que não tem sol, então tranquilo né Só que também a gente não pode deixar ele direto aqui né gente, porque Sozinho né, porque é perigoso, ele pode se enfiar aqui na grade da varanda e cair né Então a gente pensa depois em colocar a telinha aqui em tudo né, mas Eu não vou deixar, mesmo assim eu não sei se eu deixaria ele aqui sozinho né, tenho medo Mesmo assim eu não confio né, porque tem cachorro também que faz arte né gente Então eu prefiro trazer ele aqui quando a gente tá junto né Então eu vou trazer ele um pouquinho, porque ele fica doido né, pra querer correr aqui E vai dizer, ah mas tem sol, mas ele não fica gente, ele odeia sol né Ele não gosta muito de ficar no sol, ele tolera ainda um pouco o sol Quando é aquele solzinho, como eu falei, fraquinho né, o solzinho do começo da manhã Mas mesmo assim, corre um pouquinho no sol e já vem pra sombra Ele fica só aqui nesse pedaço né, que é um pedaço grande de sombra Praticamente metade de sombra, metade de sombra né, pra ele E fica por aqui né, e ontem ele curtiu bastante, mas não importa Pode vir várias vezes ao dia aqui com ele, se ele escutar barulho ele quer ficar aqui na varanda Então eu vou trazer ele, mostrar ele um pouquinho pra vocês E vou mostrar esse dia, gente, minha vista tá até doendo com tanta claridade, com tanto sol Tá, um sol assim, um dia claro mesmo sabe, um sol brilhante, lindo Então, mostrar esse domingo lindo pra vocês Então, em clima de toy Vou trazer ele aqui pra vocês Então, céu aqui gente, agora o sol se escondeu um pouquinho né Mas tá muito quente, eu vou olhar a temperatura agora Olha o toyzinho aqui gente, olha o toyzinho aqui, né meu amor Olha o toyzinho aqui gente Quem que vai correr? Quem que quer correr? Ele tá estudando a maneira de pular daqui E olha que já corri, né, eu já corri Não é? Você correu? Você correu? Você correu? Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear com a mamãe? Vamos lá com a mamãe? Pera aí Vai ficar com a mamãe Vai ficar com a mamãe Então gente, é claro, estamos nessa pandemia, né Ninguém vai sair, o toy ainda vai tomar todas as vacinas, né Então tá ainda nesse processo, ele é bebê ainda Claro que quando tudo isso normalizar, acabar essa pandemia É claro, ele vai ser um cachorro normal, né Passear e ir pro parque Mas agora não pode, né Nem a gente pode ficar saindo por causa da pandemia E nem os bebezinhos aqui, né meu amor E vai correr que você tá doido pra correr Vai correr Tem que ter um pano, né É, se ele ver pano, gente Ele sai carregando todos os panos É que ele quer morder, né Por causa dos dentinhos O negócio é sombra e água fresca Ele quer deitar no geladinho do chão Que lindo Toy Quem quer deitar no geladinho? Toyzinho É o toy Gente, não é Natal ainda, né Não é presente de Natal Mas quando a minha mãe saiu Foi fazer pagamentos E comprou coisa pro toy, né A minha mãe comprou também aqui um mimo, né Pro Ricardo Porque, claro, né gente Começou as férias A criança, né Ele tem muitos brinquedos Mas gosta de novidade, né Toy, vem pra cá, toy Pra cá, toyzinho É criança, gosta de novidade, né gente Então, a mãe comprou aqui um brinquedinho pro Rick E o Rick pediu pra mostrar todos os detalhes, né Então, gente O brinquedo é esse aqui, ó Que ele gosta, né De ver a pontaria dele Então Só que olha aqui, gente Ó Tem as munições, né Não sei se é assim que ele chama Essas pecinhas aqui E tem essas bolinhas, né gente É um perigo, né Pra qualquer criança menor Principalmente Mas Eu até falei pro Ricardo Nada de colocar na boca, né Porque não custa falar, né A gente tem sempre que frisar isso E, claro Também com um bebezinho, né Um cachorrinho, né gente Não dá pra deixar nada espalhado pela casa Então O Ricardo vai brincar no quarto dele E mesmo assim, gente Ó Comigo junto Eu não vou deixar ele Com essas bolinhas, não Vou confiscar também Quando for pra brincar Assim que eu posso estar ocupada Não vai brincar com isso, né Mas é isso, né Mostrar aqui mais de perto pra vocês Só um mimo, né gente Não é presente de Natal ainda É, né gente E criança Não pode ficar um minuto sozinha Porque é que Deus o livre, né Todo dia acontece coisas com criança Que ele deixa o criança sozinha, né É Infelizmente Criança não pode ficar só Tem que todo cuidado é pouco E o pior é que Quando tá crescendo Até Eu já vi bombeiro falar O pediatra fala O pediatra também fala, é Quando tá crescendo Daí que os riscos aumentam Porque os próprios adultos, né Relaxam um pouco Ah, ele tá grande Ah, ela tá grande Tem que se virar sozinho, né E gente É aí que os riscos acontecem De criança se afogar no mar Em piscina, né Pessoas que mandam a criança Ir sozinha numa padaria Comprar alguma coisa Daí acontece acidente Atropelado Some, né A criança some Então, gente Cresceu Não deixou de ser filho ou filha, né Então Os cuidados e os riscos Os cuidados tem que ser pra sempre E os riscos estão aí Até pros adultos Então, gente Sempre todo cuidado é pouco É melhor morrer falando, falando, falando E ficar careca de ouvir aquilo Do que facilitar Pra acidente Pra qualquer risco Então vou mostrar mais de perto Lançador de dardos e bolas Ultramira Well Kids Então, gente Eu não incentivo Nem eu nem minha mãe A gente não incentiva Pra esse tipo de brinquedo Mas As crianças conversam, né Gente O Ricardo tinha um apiguinho Que tinha um desse Diz que tinha visto na internet E, claro A criança tem vontade de brincar também Com os mesmos tipos de brinquedos Que os colegas também brincam Tudo E tanto que tem nas lojas Tanto que minha mãe Quando saiu Foi na loja Ver se encontrava algo do tipo E encontrou pra ele Então Faz aqui, né Só pra brincar mesmo em casa Abrindo aqui pro Ricardo, gente Obrigado, mamãe, minha linda De nada, meu amor Obrigado, vovó Era esse que você queria? Sim Era esse mesmo? É Que bom, né Então Abrir com uma mão só Não é fácil, né, gente Peraí que eu já volto Então, gente Sempre quando eu coloco O brinquedo aqui Vocês gostam que Me mandam perguntas De como que usa Como que é Nem eu sabia Como que funcionava Esse aqui, gente É assim Vai puxar isso aqui É que com uma mão Vai ser meio difícil Puxa aqui pra mãe, Henrique Por favor O que? Essa parte aqui Puxa aqui pra mostrar Ó Você puxa Ele vai travar, gente Daí você vai colocar Aqui dentro Ou a bolinha Né Ou então Deixa eu tirar aqui Ou então Esse daqui Certo? E daí Quando Apertar aqui Vai Isso aqui vai pra trás Pra frente, né E vai lançar O dardo, né Ou a bolinha No caso Então é isso, gente E claro Sempre, né Como eu já falei Aqui pro Ricardo também Ensinar as crianças Pra apontar Pra parede Pode pendurar aqui Que vem junto Esse papelão Pendura na parede Cola na parede E a criança atirar Em direção à parede Não apontando pra outra criança Pra um animal Pra ninguém Assim pra não machucar Porque pode machucar, né Gente Então Você vai num olho Como o Ricardo Tá brincando Ai Derrubei Como o Ricardo Tá brincando aqui, né Acertando aqui Na parede Na varanda, né Gente Olha aqui o Ricardo Tá brincando O Toy Tá aqui no meu colo Assistindo Quase Então é isso que tem que ser, né A criança brincando Supervisionado Por um adulto Se aquele adulto Precisar sair Olha, Ricardo Coloca outro adulto Foi no meio Olha a pontaria boa Agora vamos pra trás Aí tudo flui Gente, o Ricardo tem uma pontaria, né Puxou pra mim Eu desde criança também Quando brincava com as minhas colegas Meus amiguinhos Nossa, eu tinha uma pontaria Também puxei com o meu pai, né Gente A pontaria de família, né Não erra uma Isso que o Ricardo Nunca foi de brincar Com esses brinquedos Assim, né Tá sendo a primeira vez Quando eu era criança Né, gente Nas escolas mesmo Colocavam Tipo um barril Ou às vezes caixa Também colocavam Pra pessoa jogar bola Assim, fazer tipo cesta Sabe Como também basquete Eu sempre fui boa em basquete Sempre acertava muito Quando brincava também Em casa Que vinha as colegas A gente brincava assim Sempre tive muita mira Muita pontaria Pra basquete Pra jogar bola Assim Em balde Em cesto Até mesmo Pra jogar papel no lixo Né, gente Lançava assim Sempre acertava E meu pai Disse também Quando eu era criança Também brincava muito Assim De acertar, né Assim Jogar alguma coisa Alguma pedrinha Alguma bola Alguma coisa Pra acertar, né Como boliche também A gente sempre Eu sempre brinco de boliche Com o Ricardo Também Ele é muito bom Em acertar Em derrubar todas Também Gosto muito E Sempre fui boa Também E aqui em Curitiba Mesmo Tem lugares Com boliche Que eu já fui Também Eu amo Jogar boliche Então é muito legal Gente O tempo Tá mudando Né Parece que vem chuva O que vocês acham? Eu acho que vem Né E É bom Né Pra refrescar Estamos precisando Mesmo de chuva Né, gente É Tá faltando água Gente E, né Contanto que seja Uma chuva tranquila Né, gente É sempre bem-vinda Como eu sempre digo Gente Estamos fazendo Almoço Né A água ali Pro macarrão Já E A mãe A gente sempre compra Bastante doce Mas é claro Não vai dar tudo De uma vez Pro Ricardo Né Vai comendo aos poucos Né Variado Então Aqui a sobremesa Vai ser Né, gente Ó Paçoca rolha Com chocolate Compramos o potão E aqui Marshmallow, né Ou Uns chamam de Doce de mocotó Né Sei lá Então, gente Como eu sempre digo Né Curitiba Em um dia Você pode ter Várias estações O tempo muda do nada Né Como hoje Amanheceu o dia lindo Já tá Ficando nublado Parece que vem chuva Né, gente Amanhecemos sem água Então Claro que Estamos passando Essa situação De falta de água Né Mas Mesmo em tempos normais Que não acontecia Com tanta frequência Isso, né, gente O povo aqui É acostumado Né Amanhecer o dia Tá um dia lindo Já vai Cuidar da vida Lava roupa Fazer tudo Tem que fazer Porque, né Do nada Pode mudar Pode chover Como hoje Aproveitamos cedinho Com o Toy Depois agora Novamente aqui fora Com o Toy Brincando também Com o Ricardo E o tempo Tava lindo Já tá mudando E se chover Vamos entrar Vamos curtir em casa De outra maneira Com outras brincadeiras Dentro de casa Mas Deu pra aproveitar Aqui fora Então É assim Tem que aproveitar Cada momento E gente É que é assim Nem começou a chover Só tá Começando a ficar nublado Mas já tô escutando Trovão Né, gente Nem começa a chuva Nem nada Já é assim Bom, gente Eu vou logo Se chover O que eu filmo Pra vocês E complemento Aqui no canal Ou nesse mesmo vídeo Talvez Não sei Não vou prometer Mas já vou me despedindo Por aqui Porque hoje eu quero curtir O máximo Meu domingo Com meu pimpolho Meu riquinho E é isso, né, gente Qualquer coisa Eu filmo mais alguma coisa Mas Esse é o vídeo de hoje Né Então, amores Um beijo no coração Um ótimo Restante de domingo Pra todos Ótima semana Se cuidem Fiquem em casa Né, gente O coronavírus Ainda tá aí Né Infelizmente Muitas mortes E não só isso, né Se cuidem com tudo Com acidentes Né Sempre quando é férias Né Muitos afogamentos O pessoal vai pra praia E Né Então Tomem cuidado Cuidem das nossas crianças E os adultos também Não é porque adultos Tem muitos aí Que se afogam, né Em feriadões Fim de ano Principalmente, né Que Que Sai mais gente, né Frequentam mais praias E não só praias Lagos Rios Piscinas Então, gente É isso Se cuidem Todo cuidado É pouco, né Não vamos trazer Tristezas E pras nossas famílias Né Então Beijo no coração Fiquem com Deus Se você é novo Não deixe de se inscrever Ative o sininho Das notificações Pra receber cada vídeo novo Né Deixe seu like Compartilhe Mande sua sugestão O que vocês querem ver Aqui no meu canal Siga-me nas redes sociais E gente Começou a chuva Vou filmar aqui pra vocês E a chuvinha, né Gente Pra refrescar Nossa Curitiba Tchau 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 E agora acabou o passeio Do Toy Não fala isso Mamãe Né, Toy Né, Toy Acabou o seu passeio Acabou o seu passeio Toy Beijo, gente Bom dia Gente Uma coisa que eu sempre falo Né, mas acho que não quer demais É, azeitonas Né, o Ricardo ama azeitonas E aqui em casa A gente costuma comprar Sempre assim, ó Azeitonas fatiadas, gente Ou, quando não é fatiada Aquelas sem caroço, né Mas, eu compro mais fatiadas Já é mais prático, né Você já pode dar direto pra criança Agora, comprei aqui, né Pra comer entre eu e a mãe Aqui, gente Essa aqui é do Ricardo, né E comprei aqui pra gente comer agora Eu e a mãe Com caroço Eu ia comprar sem caroço, né, gente Mas, desse vidrinho aqui Que eu queria Só tinha com caroço E eu quero usar o vidro Pra fazer uma conserva, assim Em menor quantidade, né Então, comprei essa Mas, gente Não é empecilho Você até pode comprar Com caroço Mas, né, gente Sempre tire o caroço Não dê pra criança Ah, mas a criança pode Morder ali no dente E tal Tá, e se escapar E se escorregar E ela se engasgar Não é muito pior Correr esse risco, né E, às vezes, até Não tem nem jeito, né Acontece um acidente E, como eu disse Não tem mais volta, né Então, gente É melhor prevenir sempre, né Dê prioridade Por sem caroço Fatiada Mas, se um dia Comprar dessas com caroço Ó Coloca aqui, ó E tira o caroço Eu vou mostrar pra vocês Ou, se não tem Vai na faca mesmo, né, gente E pega e tira Então, nós vamos comer agora Eu e a mãe E aqui a do Rick, né E é isso, né Vale o alerta sempre, né Porque é nessas besteirinhas Que, às vezes, acontece acidente Que passa despercebido, né Gente, como também É, como Ameixa Como também Uva Já teve tantos casos De pessoas que Crianças que se engasgaram com uva Com salsicha Né, gente Tá ali comendo E, né Engola E fica engasgado Então, tudo pode ser risco É claro Você não vai ficar naquela paranoia Mas tem coisas Que você pode prevenir, né Então, vou mostrar aqui pra vocês Então, Regia Lembrando, né A mensagem da Juliana Aqui de Curitiba Ela falou assim Nossa, você e tua mãe Deve ter muita força, né Porque eu compro também Conserva É verdade Ela disse que não conseguia Pedir pra vizinho E o vizinho na brincadeira Oba Eu vou comer junto, né É, a gente sempre Sempre conseguiu abrir É um ótimo exercício Pra criar força Graças a Deus A gente sempre Nunca precisou pedir pra ninguém Mas, realmente Tem umas que Vem bem Que nem essa Essa aqui tava bem Dura de abrir mesmo, gente Então Como eu tava falando Eu, geralmente Nem compro com caroço Né, gente Muito menos Pra dar pro Ricardo Então, gente É Como eu falei Coloca, né Aqui Se vai dar pra mostrar Ó Você coloca aqui Vem com ele, ó E vai empurrar, né Ó Tá vendo Então, ó Você coloca aqui, ó E ó, gente Ó E sai o caroço aqui, ó Certo Daí você vai Tirar, né Ó Enfim, pode fatiar Ou vai na faca mesmo Como eu falei, né Gente É, tem gente que não gosta Não sabe É Ou vai na faca Não tem segredo Não Vai Vai fazer As fatias Assim, ó Pra criança Vale, né O sacrifício Enfim Ninguém vai Vai morrer Por fazer isso, né Gente Por isso que vale a pena Às vezes Comprar, né A fatiada mesmo É mais caro Um pouquinho Mas vale a pena É Vai perder um pouquinho De tempo Mas vale, ó Aí, ó E às vezes, ó Dependendo Sai até melhor Porque aqui, ó Ainda sobrou um pedacinho É Não sei se tá dando pra ver, ó Que ainda daria pra, ó Pra tirar aqui, ó Pronto, gente Ó No No espremedor aqui, né Que tira também O caroço Ou fatiadinha Dos dois jeitos Mas eu ainda prefiro comprar Fatiada, né Ou já sem caroço Pode até ser inteira Mas sem caroço Mas pro Ricardo É sempre fatiada, né, gente Só comprei mesmo Essa daqui Porque com o vidro Só tinha mesmo Assim, com caroço Então bora comer Gente, aqui em casa, né Todos nós da casa Gostamos de temperos Assim, que pra muita gente Pode ser tido como temperos Diferentes Mais sofisticados Porque não é normal Da culinária, né Nossa culinária brasileira Do dia a dia, né Mas, assim Eu gosto, né O Ricardo gosta Minha mãe Enfim Todos Todos que comem aqui, né Em tempos normais Sem ser pandemia Também, né Meu pai Sempre Todos gostaram, né Então Eu não fico sem, né Gente Tempero sírio Pimenta síria, né E Pão sírio É, pão sírio É uma delícia Como os pãezinhos Que eu mostrei ontem pra vocês Enfim Tempero aqui nunca falta Então Eu vou salpicar um pouquinho De pimenta síria, né O tempero sírio Como muitos chamam Em cima do meu macarrão Que eu gosto Mas, claro É um tempero Que você não pode exagerar Porque ele é um tempero forte Né, gente Então Tem que usar com Tem que ter um critério Pra usar Não pode, assim Colocar À vontade Porque Não que seja apimentado Demais Eu não acho Pelo menos Mas, é Mas, assim É Mas é um tempero Como ele é forte Você não vai Colocar demais É O preço Pra quem gosta De saber, né R$65,00 O quilo Eu comprei aqui 108 gramas Né, gente R$7,02 Paguei Nesse pacotinho Mas dura, né, gente Porque ele é Como eu falei É um tempero forte E é uma delícia Eu não fico sem Tem várias receitas Que eu uso Tanto em receitas árabes Como também Em receitas, né Normais Do dia a dia Nossa Como eu vou colocar agora Aqui no macarrão, né Eu gosto Então Aqui Uvas passas também Que a gente não fica sem Gente, ó Pra quem quer saber preço Também, ó R$20,00 o quilo Tem 102 gramas Aqui, né E R$2,04 Outro temperinho Que eu sempre coloco Na comida Que eu não fico sem É esse aqui Que eu vou colocar agora Um pouco também Orégano Também Que eu não fico sem E aqui, gente Já tá aí os preços, né Pra quem gosta de saber Vou comer aqui Macarrão Com molho de tomate Alho Como eu falei Pimenta síria Coloquei os temperinhos Que eu mostrei pra vocês Nós somos acostumados A comer com fruta, né Gente Então tem maçã Cenourinha ralada Azeitona E Filezinha do peito de frango E suco de pêssego Então bora comer Claro, gente Como eu falo dos temperos Quando, né Em tempos normais Antes da pandemia Que as pessoas Vinham comer aqui em casa Claro Eu só faço Comidas com esses temperos Assim Quando eu sei Que a pessoa tem O mesmo paladar Que eu Que gosta de comidas Assim, diferentes Comidas até Internacionais Assim, de outros países Que eu gosto de fazer também Mas, né Se são pessoas Que eu sei Que não curte muito, né Gosta só do trivial Eu faço Normal Sem muito tempero, né Gente Mas aqui em casa É aprovado Todo mundo gosta E outra coisa Que eu não fico sem É vinagre de maçã Vinagre de limão Eu gosto muito Tem aquele vinagre de vinho Também é gostoso Gente Vou colocar um pouquinho De vinagre de maçã Pra temperar aqui Que eu gosto Aqui, gente O prato da minha mãe E aqui o do Ricardo Gente Ele quis o franguinho Com macarrão E azeitonas E ele gosta Desse pratinho Que a gente comprou Pra ele, né Então Normalmente, né Ele repete, né Gente Ele come Repete E como é cútima Repete mesmo Quem conhece os cútima Sabe, né Come mesmo Tem uma boca boa E ele acordou também Mais tarde Hoje, domingo, né Então Tomou, ó Copom de farinha láctea Que não falta Farinha láctea Pra ele, né Gente E É isso Se ele quiser repetir Ele repete Então Bora comer Tem uma boca boa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma